De volta pra você agora com o Ligue Band, desta vez pra torcida joseense. Claro, homenagem ao São José, primeiro colocado na fase classificatória aqui, a camisa oficial da Águia do Vale, a camisa azul da Umbro, camisa número 7. Sensacional, presentão da I9 Sports Center aqui em São José dos Campos, o Coronel José Monteiro, você vai lá, tem um monte de coisa bacana pra você, inclusive a camisa do Rogério Senna tá pra chegar lá. Hoje nós estamos homenageando o Rogério Senna, vocês perceberam, né? Vermelho, preto, tricolor, lógico, né? Corinthians que nos desculpem, mas o Rogério Senna, afinal de contas, super goleiraço, né? Tá, uma justa homenagem. Agora voltando ao Ligue Band, é o seguinte, você vai ligar 9711-1313, opção 5, depois opção 1. Aí você vai dizer pra gente o seguinte, você acredita, aliás, o porquê você acredita que a Águia do Vale vai subir este ano? A resposta mais criativa leva essa camisa do São José da I9 Sports Center, o seu dedo Estância Nativa Sertaneja Grandes Sucessos, mais dois convites pro Hugo Pena e Gabriel, dia 15 de abril, na Estância Nativa, super prêmios pra galera, tem que ser criativo, é, facinho, gente. Nossa, o júri aqui, ó, rigoroso. É, o júri é o pessoal aqui da Band Vale, tá, o pessoal do marketing, e também a gente vai colocar pra você o regulamento no site da tvbandevale.com.br, Só você entrar lá, é super facinho, resposta mais criativa, leva esses prêmios do nosso Ligue Band. Agora vamos falar um pouquinho de basquete, afinal de contas, teve rodada dupla esse final de semana pelo NBB, e o São José perdeu as duas, na sexta-feira para o Paulistano, e depois, no domingo, para o Pinheiros. Antônio Carmo, mais uma vez, na sexta-feira, o São José sofreu com arbitragem, e ontem, perdeu pro time de Pinheiros. É, ontem, nenhum problema, Pinheiros é o líder do campeonato, o melhor time, e um dos favoritos ao título, uma derrota normal. Na sexta-feira, que foi dolorido, o time de São José liderou a contagem, o jogo todo, e mantendo boa vantagem, 8, 10, 12, 14, 15 pontos, e no final caiu de produção, e para piorar, sofreu uma cesta de 3 pontos, já com o tempo estourado, um resultado que foi injusto, em razão exatamente do erro da arbitragem, São José para ter saído com a vitória, né, e acabou sendo prejudicado. A gente vai falar mais do São José Basquete durante a semana, inclusive, a Liga Nacional de Futsal, os joseenses fizeram e ficaram no empate em 3x3 com o Londrinense, no sábado, e o São José joga amanhã no Tênis Clube. A gente vai falar mais disso também aqui, afinal de contas, o jogo em casa, o primeiro jogo da Liga. Amanhã e quinta, são dois jogos seguidos dentro do Tênis Clube. Para os torcedores comparecerem. Agora, a gente vai falar que neste domingo foi realizado lá em Liabela, aquela Corrida Magia dos Oceanos, que a gente sorteou os prêmios aqui também. Vamos ver? Vanderlei veio de São Paulo. Ele costuma dar suas corridinhas na capital, mas revela. Esta é a primeira vez com uma paisagem dessa. É inspirador. Realmente, a paisagem é maravilhosa. Ainda na beira-mar, né? Tem que ter um fôlego maior ou não? Fôlego é difícil, né? Dá uma inspiração maior, eu diria. Uma competição em meio às belezas naturais de Ilhabela. Esse foi o objetivo da Corrida Magia dos Oceanos, evento inspirado no Torneio Nacional, conhecido como Running for Nature. Fugir um pouco do asfalto, fugir do tradicional e aliar um esporte que todo mundo aí está praticando cada vez mais, mas alinhando ele à natureza. Esse evento é muito importante porque ele é fora da temporada e com isso nós aquecemos aqui a nossa rede hoteleira, nossa rede gastronômica, geramos alguns empregos temporários, então é muito importante esse evento com a Ilhabela. E a Band Vale mandou um representante, Felipe Gouveia, repórter do Falando Nisso, mas a expectativa dele não era das melhores. Eu fiz uma academia esse tempo aí, uma semana, e eu corri 0.7, só que eu fiquei sabendo que era 700 metros, então acho que eu vou ganhar em último lugar. 7 quilômetros? Então são 7 quilômetros, eu corri 700 metros, eu acho que eu não vou ganhar não. E lá foram eles para o percurso de 7 quilômetros entre as praias do PQA e do Perequê. E cadê o nosso atleta? Olha ele aí, mas já está andando. Aconteceu? Estou fraco. Que beleza! Nesse ritmo, até o nosso cinegrafista Fernando Madonna o passou. No entanto, nosso corredor foi determinado e completou a prova. É, mas não precisa ficar envergonhado pela posição não, Felipe. Para muita gente, cruzar a linha de chegada já vale como uma vitória. Ô Rosana, completar a prova já é um título. Já é um título. Para mim, Ana, que não sou atleta é. E para quem não foi tão bem assim, não é, Felipe? Tem tempo para treinar, porque ano que vem tem mais. É um paraíso para a gente, organizador de eventos, trazer eventos aqui. Além do Magia dos Oceanos, a gente organiza outro evento aqui no mês de agosto, que é o Island of Adventure, que é outro desafio muito interessante. Então, com certeza, já estamos pensando no Island e já fechados para o ano que vem o Magia, com certeza. Eu não tenho nada para comentar. O Felipe é o nosso diretor também, não é? Não tem nada o que falar, né, Carlos? Tchau, gente. É um prazer, viu?